Fala aí galerinha, beleza? Eu tô aqui com Fiestinha 2007 E vou mostrar pra vocês Hoje como Trocar a lâmpada A lâmpada Amarela, aquela antiga Por uma de LED Essa daqui Tô com essa de LED aqui Própria pro Fiesta E a gente vai tá trocando agora Vamos nessa Aqui é simples, pra tirar o farol É... Tem um parafuso aqui Outro aqui E outro aqui São três parafusos Tá? Pra adiantar, eu já tirei aqui os três E agora vamos puxar o farol Viu como é que sai fácil Aqui, ó Aqui A gente pode observar que tem uma travinha Tá vendo aqui, ó Tem uma trava Uma trava aqui A gente vai tá tirando essa trava Pra poder Pra poder Puxar Não, acho que não vai precisar tirar a trava não Porque aqui a lâmpada já vem junto Nossa, é complicado Vou dar uma pausa aqui Já volto Prontinho, rapaziada Consegui tirar aqui, ó Afastar um pouco aqui Pra focar melhor Tá vendo? Tirei daqui Esse buraquinho Agora nós vamos puxar a lâmpada Lâmpada é fácil de tirar Só Puxar Que ela sai Pronto Tá bem oxidada aí, hein Vamos lá Pegar aqui a lâmpada nova Vamos colocar No mesmo bocal Aqui Pronto Foi fácil Agora Nós vamos lá ligar a lanterna Se acender Porque tá na posição certa Se não tiver na posição Se não acender É só inverter O lado Vamos lá Aí, ó Não acendeu Então vamos Inverter o lado Tá vendo? Viu? E assim deu Esse é o lado certo Pronto Agora É só introduzir Ele novamente Aqui E botar o farol No lugar Vou mostrar pra vocês Como é que ficou O outro lado Aqui eu já fiz Talvez vocês não consigam perceber Porque tá de dia Porque tá de dia Tá, mas Tô com um Foco bem bacana Um tom azulado A gente vai colocar aqui o farol no lugar A lâmpada do primeiro Bom, rapaziada É desse jeito Pra quem tirou Agora já sabe como colocar O farol no lugar Valeu Um abraço aí Curte o canal Deixa um like E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau